Vocês se lembram quando a gente mostrou aqui na TV Antagonista o primeiro capítulo da Operación Lava Chato? Vindo de um país que sabe lidar muito bem com criminalidade organizada e com gente presa que já foi da lista da Forbes? Um país que não tem frescura, que não tem por favor doutor na hora de prender gente rica? Se você não lembra eu vou rememorar o senador Otto Bulabula que foi preso nessa operação da polícia num restaurante na zona norte de Bogotá, Colômbia. Bom, depois da prisão, que tem uma conexão com a Operação Lava Jato no Brasil porque decorre disso o bônus da Odebrecht para fazer obras na Colômbia surge agora a conexão de verdade com a Operação Lava Jato brasileira e dessa vez algo legítimo com carimbo Sérgio Moro. Tudo começa com essa empresa que você vai ver aqui na reportagem do Notícias 1 da Colômbia Climfield Services. Você está vendo aqui que a empresa fica nas Ilhas Virgens Britânicas. Você não deve ter conta lá, eu também não tenho, muito pouca gente tem e quem tem, tem por motivos bem específicos como esse pessoal tinha. O fato é que houve um problema numa transação. No primeiro momento a imprensa da Colômbia achou que a empresa que estava recebendo o dinheiro era uma fábrica de roupa conhecida da Espanha, a Mango. Mas depois eles verificaram que a Operação Lava Jato tem conexões também no Panamá. É uma Mango também, mas que não tem nada de roupa. Ela está no Panamá e é de colombianos. E quando deu o problema no recebimento do dinheiro dessa empresa foi que acendeu a luz do Banco Americano. E essa luz foi acesa pela Operação Lava Jato do Brasil. E é aí onde tudo se encontra, conforme a gente está vendo aí na reportagem do Notícias Uno. Depois que o banco resolveu olhar melhor porque já tinha o aviso internacional que partia da Lava Jato no Brasil descobriu que a movimentação atípica vinha da Odebrecht de Angola numa conta que recebia dinheiro via João Santana. Quem diria a Operação Lava Jato da Colômbia acaba de receber o carimbo de autenticidade da Operação Lava Jato do Brasil. Isso você só vê aqui na TV Antagonista.